Caminhos se abrem diante de mim No tempo presente Encontro o meu fim Cada passo dado uma escolha a fazer Abençoando os passos da vida O ser para o eu do futuro Um presente a oferecer Informações do agora para o futuro ajudar Abençoa o agora O hoje, o momento O passado molda Mas é no agora o fermento O futuro se forja Com cada ação tomada No agora presente Minha jornada é trilhada Caminhos se abrem diante de mim No tempo presente Encontro o meu fim Cada passo dado uma escolha a fazer Abençoando os passos da vida O ser para o eu do futuro Um presente a oferecer Informações do agora para o futuro Tu ajuda Abençoa o agora O hoje O momento O passado molda Mas é no agora Abençoa o meu fim Abençoa o mesmo